Fala galera, JuSubZero na área com mais uma videoaula. Galera, você já imaginou poder configurar a vibração do seu smartphone? Sabia que tem um aplicativo que ajuda você a fazer isso? Isso mesmo, com o Tunnel Vibração ou Vibration Tunnel. Lembrando que o link para download do aplicativo estará abaixo do vídeo que você está vendo agora. Eu não vou instalar ele no meu smartphone, porque ele já está instalado para facilitar o vídeo. É muito simples, lembrando que tem ele no Play Store. Mas se você estiver utilizando ele e baixar direto do nosso site, ele vai vir sem propaganda alguma. Então vou iniciar o aplicativo. Lembrando, mais uma vez, que tudo que eu fizer no meu smartphone, você vai estar acompanhando por essa tela aqui em tempo real. Para estar configurando é bem simples. Quando você instalar ele vai ficar em off, você vai dar um clique aqui e ele vai vibrar. Observe, aí é como está o seu torque, sua vibração agora. Aqui você pode configurar. Cada um aqui tem um tipo de vibração diferente, então as três tem que estar funcionando juntas. Lembrando, mais uma vez, ele tem que ficar ligado. Uma vez que você liga, ele vai continuar no seu aparelho. A menos que você tire ele no gerenciador de tarefas do seu aparelho. Ele não necessita de root. Pode deixar do jeito que você quiser. E quando você receber uma chamada, ele já vai estar configurado do modo que você colocou. Então é isso aí, o vídeo foi bem rapidinho, foi para mostrar esse aplicativo. Daqui a pouco eu estou preparando outro vídeo para colocar no canal. Se você ainda não é um inscrito do canal Tutodons, por favor, inscreva-se. Você vai estar ajudando a equipe e assim mesmo. Porque sempre estamos colocando novos aplicativos, software para computador, gameplay, entre outros. Então fui. Muito obrigado, galera. Tchau. 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 Tchau.